Música Bem amigos da TV Planal, estou aqui com o Robson e com o Marcelo. Eles disputaram a eleição para administrar a Previlândia de Cidrolândia, mas infelizmente não tiveram os votos suficientes para ficar aí na administração da Previlândia. Robson, qual foi a sua experiência disputar esse cargo eletivo aqui da Previlândia? Na primeira vez que estou participando de cargo eletivo, acho que foi uma experiência boa. Vamos dizer que tornou mais democrático a administração da diretoria da Previlândia e acho que quem venceu foi o servidor. Eu tive 106 votos, meu concorrente teve 208, mas isso mostra que nós estamos abertos a mostrar para o povo onde que é investido o dinheiro dele, como que está e que a próxima administração tem mais 3 anos para votar, para acompanhar o dinheiro do servidor público. E acho que é uma experiência e tanto, gostaria de agradecer os 106 votos que eu tive e estamos aí para a próxima vez, para lutar. Obrigado pela sua participação, Marcelo. E a sua experiência também, primeira vez disputando um cargo eletivo, principalmente no Instituto que cuida da Previdência do Servidor Público Municipal e qual foi a sua visão em relação a esse processo eleitoral? Sim, a gente tem uma visão muito positiva desse processo todo que foi feito agora da eleição. A gente ficou muito feliz com o resultado, apesar da derrota, a derrota veio, mas mobilizar essa população a vir participar, a gente ainda ficou um pouco triste porque a participação foi um pouco pequena, a gente esperava uma participação maior da população, de 1.200 servidores a gente só teve 342 votantes, então a gente esperava um número maior que o funcionário em si participasse dessa eleição de maneira mais efetiva. Mas a gente veio com muita alegria essa campanha, esse movimento, que a gente viu que a gente tem uma outra visão e alguns abraçaram, o tempo não ajudou muito a gente, mas a gente está contente sim, contente totalmente com essa campanha que a gente fez e muito agradecido por cada voto que a gente recebeu nessa campanha. Eu recebi 90, um pouco a menos do meu colega, mas mesmo assim, cada 90 votos eu sei o trabalho que deu de sair no sábado e vir aqui votar diante de chuva, esses contratempos. Então é uma pura felicidade, com certeza. Obrigado pela sua participação, sucesso aí. E você continua aí ligado na TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço.